Olá mamães e papais, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, nesse vídeo nos acompanha o Pancho e a Lupita para falar com vocês, compartilhar um tema muito importante que me perguntam muito e acontece demais, eu acredito que muitos passam por isso, eu passei por isso, né? Meu cachorro desaprendeu a fazer xixi, o que que eu faço? Por que que acontece isso? Quais são os motivos e o que que você pode fazer para ele reaprender, vamos falar assim, né? reaprender a fazer xixi com o lugar certo. Mas antes de começar, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, dicas, receita que tem toda semana por aqui, ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like, pois assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, falado isso, bora com esse tema. Bom mamães e papais, muitos de nós passamos por esse momento de, nossa, meu cachorro desaprendeu a fazer xixi e cocô no lugar certo, mas o xixi, né? O que que eu faço? Me perguntam demais. Bom mamães e papais, primeiro, é importante que você entenda por que que ele desaprendeu a fazer xixi no lugar certo, né? São vários os motivos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de tudo, mamães e papais, devemos entender que Cães não tem os sentimentos que nós temos. Mas como se vão assim? Por exemplo, ele não faz esse xixi errado, né? Só para deixar você com raiva, ou só porque ele está chateado e quer fazer com que você fique com raiva. Não mamães e papais, eles não tem esse tipo de sentimentos, ok? Quando ele desaprende a fazer o xixi e cocô, são outros os motivos, mas não é por questão de que ele te deixa chateado, né? Sabemos que os cachorriños têm o seu temperamento, né? Geralmente isso pode acontecer por volta de um ano de idade, que quando eles viram adultos, Cães passam por etapas de desenvolvimento emocional. Aos 12 meses, Cães de pequeno porte, né? Eles viram adultos. E é quando eles podem chegar a desaprender a fazer o xixi, Porque eles estão passando por uma etapa de desenvolvimento emocional. Estão deixando de ser crianças para adultos. Alguns Cães começam a levantar a patinha e começam a marcar território, né? E fazer o xixi em locais que eles não faziam. Bom, esse é um motivo. Outra coisa, mamães e papais, pode acontecer também que esse motivo seja um problema de saúde. Mas como assim, Ivana? Sim, incontinência urinária. O cachorrinho pode estar fazendo o xixi no lugar errado por incontinência urinária. Pela idade também, né? Porque ele já está velhinho e não alcança a chegar no tapetinho. Também pode ser uma questão de visão, né? Que ele não está enxergando bem. Então, para descartar que não seja um problema de saúde, Converse com o seu veterinário e descarte logo que esse problema não seja de saúde. Se não for, então preste atenção a isso que falei da etapa de desenvolvimento emocional. Também pode ser para chamar a sua atenção, né? Alguma mudança na rotina. Cães adoram a rotina, mamães e papais. Essa garotinha aqui me mordendo. Cães adoram a rotina. Então, quando uma coisa muda na rotina deles, por exemplo, Você se mudou de casa. Ou pode ser que você trocou o bañerinho dele também. Ou chegou um novo membro na família e a rotina dele ficou diferente. Quando a rotina deles é trocada, Eles se sentem confusos e começam a fazer xixi em outros locais. Pode acontecer isso também. Então, preste atenção também em isso da rotina. Outro motivo também é, por exemplo, Se ele estava muito tempo com você, né? E, do nada, você voltou para trabalhar. Isso aconteceu muito. A Ivana estava em home office, 100% E eu voltei para trabalhar. Meu cachorrinho começou a fazer xixi com a roupa na casa toda. Morder coisas. Isso é um sinal de ansiedade. O que mamães e papais fazem para chamar sua atenção. Porque sabe que quando você chega do trabalho, Você vai ver esse xixi fora do lugar. O que geralmente a gente faz? Ah, você fez o xixi. Dá atenção para ele, né? Então, ele vai estar fazendo por isso. Né? Presta atenção em isso também. Bem, outro motivo pode ser a chegada de um novo cachorrinho na família. Aqui. A chegada de um novo membro, mamães e papais. Pode deixar ele confuso também. Então, pode acontecer que ele comece a fazer em outros locais. Por isso, né? Ou que ele sente que foi substituído, né? Então, ele comece a fazer em outros locais. Porque ele se sente assim. Então, para isso não acontecer, mamães e papais. Sempre de atenção para ele. A mesma atenção que ele tinha. Se você for dar comida, brincar, fazer qualquer coisa. Dirigir-se primeiro a ele. E depois a um novo membro da família, né? Assim, você vai começar a mostrar para ele que esse novo membro veio se unir à família. Não para tirar o lugar dele, ok? Esses são alguns dos motivos, mamães e papais, pelos quais seu cachorrinho pode desaprender a fazer o xixi e cocô. Eles não desaprendem, mamães e papais. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, você tem que encontrar um motivo. O que que aconteceu para seu cachorro começar a fazer xixi em locais que ele não fazia, né? Então, uma vez você encontrando o motivo, você vai conseguir reeducar, né? Porque relembrar, mas bem relembrar para ele. Porque ele não esquece. Ele já sabe que o tapete, o sanitário, o jornal, o que você escolher é o banheirinho dele. Por exemplo, aqui o Tomás e a Jamila sabem que o tapete é o banheiro deles. Então, onde eu for e levar o tapete, só colocar, o que eles vão fazer aí? Deixa eu colocar essa menina aqui no chão, né? Porque, ai meu Deus, aqui está o pancho. Então, mamães e papais, eles já reconhecem o tapete como o banheiro deles, né? Então, a gente estava viajando durante um ano pelo Brasil e onde eu ia, eu colocava um tapete e eles faziam. Para isso, eles não eram algo diferente porque era nossa rutina, como falei, que eles gostam de rutina. Então, preste atenção em tudo isso. O que que você vai fazer? Você vai educar como do zero, né? Então, vai colocar vários tapetes, vários quando eu falo tapetes móveis, banheiro móvel, por exemplo. Um onde o sanitário dele é definitivo, ok? Vai deixar aí o definitivo. Ah, ele fica mais na sala, você vai deixar um outro tapetinho na sala. Nos cantos onde ele fica, para que ele não tenha oportunidade de errar. Essa é uma coisa que você pode fazer. Uma outra coisa que você pode fazer é, Fique de olho após as refeixões, os 10, 15 minutinhos após as refeixões, que aí é geralmente quando eles fazem as necessidades. Então, se você viu que ele começou a chorar, como que você vai ver que ele vai fazer as necessidades? Ele começa a chorar, né? Se você viu que ele começa a chorar, então leva no tapete para ele fazer aí. Se ele acertar, então recompensa, sempre recompensa, já seja com carinho, com petisco, né? Para que ele comece a entender que é aí onde se faz, ok? Uma outra coisa, se é questão de marcar território, né? Que você pode fazer, ou tomar facia demais. Ele adorava fazer xixi no fogão, não, se não me esquece. Ele adorava fazer xixi no fogão. Então, comecei a colocar como travas nos locais. Ok? Que eu colocava uma vasoura, aí ele não fazia aí, né? Um sapato, ele não fazia. Então, procure tentar isso também, que pode ajudar. Se é que isso não é de saúde, nem mamães e papás. Se é que isso é de saúde, então conversa com seu veterinário, para que ele possa enviar o melhor tratamento para seu cachorro, e assim ajudar ele, nem mamães e papás. E, bom, essas são algumas dicas que você pode aplicar, que vão te ajudar demais. Lembre-se de xixi e cocô no lugar certo, requer de muita paciência. Não brigue com seu cachorro por errar, mamães e papás. Ele não faz para te deixar chateado. Então, não brigue com ele. Esse ato e medos nunca se recompensam. Como que a gente recompensa? Já sei, já, dando atenção a esse ato, dando carinho. Por exemplo, o cachorro está com medo, e diz, Ai, tadinho, está com medo de trovão, então vou pegar ele no colo, porque tadinho, você está recompensando o medo dele através de carinho, né? Mas esse é outro tema que eu vou tocar depois aqui no canal. Me fala aqui se você quer que eu fale sobre isso. São pequenas dicas, mas que vão te ajudar demais. Se você aplicar, eu te garanto, mamães e papás. E se você quer aprender mais sobre o mundo do seu shih tzu, é só clicar aqui abaixo, conhecer o guia do shih tzu. E se você já conhece, se inscrever, que lá você vai aprender muitas coisas sobre o mundo do seu cachorro, e em vários âmbitos da vida dele. Bom, mamães e papás, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado, e nos vemos na próxima dica. Um beijo.